Jogos e mídias digitais é naquicão do game, link aí na descrição. Dale pessoal, aqui quem vos fala é o Tom e sejam bem-vindos ao canal Continental Brasil. E no vídeo de hoje pessoal, vamos comentar um pouco aqui sobre Cyberpunk 2077 e a nova DLC, e a nova expansão da história anunciada Phantom Liberty. Então vamos lá, sem enrolação, bora pro vídeo. Bom pessoal, quando Cyberpunk lançou lá atrás, a galera já esperava muito algumas expansões, modo multiplayer, mas enfim, quando lançou o jogo foi um desastre total ali, em todas as plataformas teve problemas técnicos, e a galera aí caiu matando em cima do jogo, enfim, essa história provavelmente você já conhece. Mas a CD veio aí há poucos dias atrás divulgar que sim, eles estão produzindo uma nova expansão pro jogo, é isso aí, a expansão que ainda não tem data de lançamento, mas sabe que vai chegar em 2023, podendo ser adiado, tá? Está sendo desenvolvida apenas pra PC, Stadia, Playstation 5 e Xbox Series X e S, pessoal. Qual que é a ideia aqui? Por que que não lançar pros consoles da antiga geração? Bom pessoal, a gente sabe que as versões de PS4 e Xbox One do Cyberpunk foram um desastre completo, né? Os consoles não rodaram bem os jogos, então acredito que a CD não queira trazer de volta aí à tona qualquer tipo de problema nesse tipo de console. Então, qual que é a ideia? Vamos lançar pros consoles que vão suportar esse jogo, que vão rodar numa qualidade gráfica decente, num esquema técnico interessante, e vamos evitar aí mais um desastre pra conta de Cyberpunk. A gente não sabe nada da história dessa DLC, dessa expansão, a gente não sabe nada. O trailer é bem vago, assim, a gente não tem ideia do que vai se passar, mas alguns data miners aí, a galera que fica mexendo em arquivos do jogo, entendeu ali, conseguiu decifrar algumas linhas de diálogo que estão presentes em Cyberpunk, no jogo original, que podem estar relacionadas à DLC. De acordo com esse pessoal, essa DLC vai se passar ali na região de Pacífica do jogo, a gente sabe que não acontece muita coisa em Pacífica na história principal de Cyberpunk, então sim, isso já era esperado que eles fizessem alguma coisa com aquela região, aproveitassem melhor aquela região, e pode ser que agora seja esse momento. Eles falaram também que, possivelmente, a participação de Johnny Silverhand, que é feito pelo ator Keanu Reeves, não será tão ostensiva, digamos assim, ele não vai participar tanto desse jogo, dessa expansão, mas ele vai estar, sim, presente ali na história. Então, a gente tem muita coisa interessante que pode acontecer, a história de Cyberpunk é muito legal, muito legal mesmo, se você não jogou, recomendo jogar, tá? Depois que eles arrumaram algumas coisas, o jogo ficou jogável. Então, eu tô bem ansioso pra ver o que vai se passar dessa expansão, vai ser com bastante horas, não será, será curtinha? Eu quero saber tudo um pouco mais pra poder trazer pra vocês, tá? Mas eu, sim, tô bem ansioso e esperançoso com esse jogo, acho que essa expansão vai vir pra dar uma repaginada, pra mostrar que Cyberpunk é, sim, um bom jogo, apesar de tudo que aconteceu. Então, outra coisa pra gente finalizar totalmente aqui, pessoal, é que a CD falou que essa é a única expansão que sairá pra Cyberpunk. A gente tá vendo isso, porque com certeza eles trabalharam muito pra tentar arrumar o jogo e não teve engajamento, porque a galera parou de jogar, de fato, demorou demais esses concertos que eles fizeram, demorou demais esses pets. Então, a galera falou, ah, não vou jogar isso mais, deixa pra lá, quando sair o multiplayer eu olho, mas nada de multiplayer sair. E agora, sim, a primeira expansão do jogo, e que pode ser a última também, de acordo com a CD, tá? Inclusive, eu posso dizer também que essa informação de ser a única expansão é de dentro da CD. Eles divulgaram isso, eles responderam o internauta que comentou ali numa rede social e eles falaram que sim, que a expansão em andamento é a única expansão planejada desenvolvida pra Cyberpunk. Então, assim, não vamos esperar mais, eu acho que isso aí é pra fechar o caixão mesmo, é pra finalizar o jogo, tentar dar uma repaginada, tirar esse gosto amago da boca dos jogadores que jogaram Cyberpunk. Eu quero ver como que vai se suceder essa expansão, espero que seja muito boa. Mas e você, jogou Cyberpunk, ainda tá com aquele gosto amago? Jogar em uma DLC? Comenta aqui embaixo. Então é isso, vou ficando por aqui. Um grande abraço e tchau!